A NATO pede desculpas pela morte de nove civis num raio aéreo no sul do Afeganistão. O ataque foi classificado como um erro grave pelo presidente afegão. No domingo, Amit Karzai lançou um último aviso aos responsáveis norte-americanos para pararem de matar inocentes. As autoridades locais falam na morte de 14 civis, incluindo 10 crianças e duas mulheres. Este tipo de incidentes continua a alimentar o sentimento anti-ocidental no Afeganistão. Só no ano passado morreram mais de 2.700 civis, ainda que a ONU responsabilize os talibãs pela maior parte das perdas. O raio aéreo aconteceu no sábado no distrito de Nausad, província de Almandes. Segundo o comunicado da NATO, os helicópteros das Forças da Aliança abriram fogo contra um complexo onde se escondiam cinco rebeldes depois destes terem atacado uma patrulha norte-americana. Só mais tarde se descobriu que o local albergava civis inocentes.